Ô, vou começar, acho que o Jefão foi cagar. Jogaram muito, velho, jogaram muito. E só no final, sabe? É porque, tipo assim... Não, tipo assim, foi engraçado. Mano, mano, joga aí, joga aí, eu já venho. Já venho. Já venho, deu um BO aqui. Ok. É um cara tentando entrar aqui em casa, viado. Não é nem zoeira. Já venho, já venho. Caralho. Ô, Jefão, qual o endereço? Eu mando o Zorro, mando a viatura aí. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. Pega, alguém tem endereço, Jefão? Jefão, 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 Jefão. Não, chega três viaturas lá agora, dois minutos. Tá segurado aí no game, então. Calma, calma, segura aqui, calma. É, dá segurado aí. Ele sai não, volta pra base em geral. Eu mando viatura, chega em dois minutos, chega... Deve ser nóia, pô. Não, mas chega lá em dois minutos, mano. Minha equipe aqui manda, tá ligado? Os caras mandam no grupo deles ali. Chega via três viaturas lá em dois minutos. Já fiz uma vez. É mesmo, isso aí é mesmo, mano. Os caras mandam no grupo, chega na hora mesmo. Ó, e aí, cadê aí? Qual o endereço dele? Calma aí. Ué, tá dando muito parado? E aí? E aí, Jefão, mete o louco não vendo o esponja. E aí, Jefão, mete o louco não vendo o esponja. Ele não tá no PC não, cara. Ele sabe ver a live dele aqui, não tá não. Ele sabe ver a live dele aqui, não tá não. Tá rolando um bagulho com o Jefão aí, cabrudo. Tá rolando um bagulho com o Jefão aí. Tem um cara tentando entrar na casa dele. Tem um cara tentando entrar na casa dele. É, não. Eu queria que alguém tentasse, menino. Eu queria que alguém tentasse, menino. É, Rasha. Aí não tem nem como, né, Rasha. Rasha, você tá igual o Rambo, fio. Rasha, você tá igual o Rambo, com aquela meteoradora na mão, fio. Tentaram entrar na casa do Rasha, eu escuto os tiros daqui. Vai chegar três viaturas lá. É, mas também tem um cara entrando na casa dele e ficar no Discord é foda. É, mas isso aí não é conteúdo não, pô. Tô louco, ele tá falando sério. É, então. Alô, alô, alô. Tem como mandar uma viatura aqui nessa rua aí? Um amigo meu tava na live e falou que tinha um cara tentando entrar na casa dele. Mandei, mandei. Mandei. Zona Sul. Zona Sul. Ele não falou nada, ele tava no meio da live e saiu correndo. Tô tentando entrar aqui em casa, não sei o quê. Ah, se fosse pertinho, Jiu, tu ia ver o que eu ia fazer, Jô. Pertinho, Jiu, tu ia ver o que eu ia fazer, Jô. Saiu correndo do computador, tava jogando com nós. Ha, o segurança do Rasha é ele mesmo. Segurança do Rasha é ele mesmo. Segurança do Rasha é ele mesmo. O cara mandou mesmo, mano. Agora vai chegar... Agora... Agora vai chegar lá. Última vez o Caio, que trabalha comigo, fez isso. Chegou quatro viaturas, cuzão. Agora ele só tem que abrir o URL, só. IRL. Se ele inventou a desculpa errada, ele não... Eu não... Eu não ajudo o Mark também. Ele não ia brincar, não. É bom brinca, é difícil. Não, ele ainda... Ele ainda falou, né? Brincadeira não, tá ligado? Não, já falou. Nem guarde brincadeira direito, mano. Acho que ele não ia brincar, não. Pô, mas tem clipe alguma coisa, como ele saiu, sei lá? É, saiu correndo. Alguém clipe... Clipe aí quando ele falou o bagulho. Só pra ver a cara dele. Não, ou antes. Porque ele já... Ele já tinha saído antes. Eu acho que ele voltou, tipo, pra avisar a gente, tá ligado? Deixa eu ver se tem void aqui aberto. É a leve dele. Não, o void eu acho que tem que postar. Tem que postar o void? Tá sem void. Tem que postar o void. Deixa eu ver aqui se eu não consigo. Não, não consigo, não. Mano, eu nem ouvi que não chegou a falar uma coisa aqui, ó. Mano, eu nem ouvi nada. Surdo, né, cabrito? Tô péssimo. Caralho, que sinto. Caralho, que sinto. Caralho! Caralho, cê tá buca, viada. Pan, mano. Tem que tomar muito tempo do cu, mano. Tem que tomar muito tempo do cu, mano. Caldo, que sinto. Caralho, meu Deus. Eu tô sozinho em casa, viada. Tá repreendido sem dúvida. Não foi novo, mano. O chat de geral tá pulou. Caralho, mano. Aí põe moreque, tá? Aí põe moreque, poca. Tá me cascando aqui. Tá me cascando aqui, Caralho. Tá me cascando aqui, caralho. eu nem escuta cabrito só escuta um lado abrindo um lado nem o outro ele escuta eu moro aqui mesmo e eu peguei nessa hora ele deve ter a cabeça abaixada e rachando o bico você mandou o endereço errado Gago eu olhei para o outro lado ele falou meu endereço é esse ele mandou para você agora não é quando eu tava em São Paulo para ir buscar um treino na casa dele eu faço nenhum wi-fi aí menino eu vou racha cê gosta da brincadeira né macho oi que conheceu oi tu é esse dia segundo dia é medroso que ele tá dentro do condomínio Oxe mas mesmo assim condomínio não quer dizer que nós tá salvo não uai eu sei entrar aí filha E aí tá tranquilo Gervão Gervão ainda assaltou comercial aí vai chegar quatro viatura aí já tá a caminho agora se vire aí agora se vire tá chegando viatura aí já pode ir lá já não tem problema não quem que tava dentro aí cara tinha um cara na porta da minha casa tipo do nada mano não ia comer deu vontade de comer tá ligado peguei um fandangos peguei um fandangos e um bagulho tá só que até aqui na minha mão falei mano vou olhar meu portão tem um cara no meu portão com uma carta ligado aquelas caixas de mercado que coloca fruta dentro de plástico um monte de ferramenta aí e pano grande os caralho na porta do meu portão levantando o pano e mexendo em ferramenta ele ia tentar abrir teu portão com as ferramentas óbvio viado e meu filho tá lá embaixo com a mulher mano eu não ia ouvir nada mano lembrando que ele vai querer zoar tá mano eu juro pelo meu filho eu peguei a de airsoft que eu tenho aqui eu subi para a varanda de casa eu coloquei ela na cintura e deixei mostrando só que eu tampei o bico laranja para ele não ver ele pegou e viu e arregalou o olho eu falei irmão tá tudo bem aí parceiro vai fazer o que agora não vou fazer nada não aí começou a colocar os bagulho dentro do da caixa dele e saiu que eu tava arrastando viado tá ligado você não mostrou o bico laranja mas eu ia chamar a polícia viado a polícia vai chegar aí ver que pra não pode pegar não tem câmera câmera não tem um cabinho aqui ó não tem a cela câmera a câmera vai mostrar viu a cela não depois que fala isso os caras já vai a bilhão mano já tá em caminho sabe os caras nem perde tempo pô vocês quer ver troca de aí eu postar agora no meu instante secundário e eu falo que não vamos fala que resolveu que foi um alarme falso para ver se os caras nem perde tempo fala que o alarme falso fala que foi um cara aí explica o que ele explicou entendeu que eles vão dar um rolê ali por perto e vamos ver se esse acho o cara eu vou esclarecer com o cara o que que tá acontecendo é soft aí chega lá pegar na bolsa do cara lá o cara tá o cara com micha de 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 coisa por isso as ferramentas ali é no mínimo suspeito essa arma do rastro quando ela atira filha é louco cabuloso já toca característica do cara característica aí o jeffon característica roupa tava de touca calça jeans moletom e aí mano o cara tinha touca cara pegou um álcool e aí o alco começou a jogar álcool no chão viado álcool álcool mesmo que você compra no mercado tá ligado é pior que essa aí em são paulo é meio cabuloso as paradas né tá louco só paulo isso daí fica pendurado tá louco como assim já foi tutar cor da cadeira irmão o avião do meu filho tá lá embaixo mano é louco mas a porta que ele tava tentando entrar aí em cima hoje é fã não tem um portão de casa o cara tava no portão de casa lá o jeffon mas vou falar para você aí para você que é streamer a roupa realmente vai embora vou me mudar daqui mês que vem mano eu acho que a gente tem eu acho que esse jogo aqui me ouro né vamos vamos mudar aí o clima da parada faz o outro faz o chagunz rachagunz não eu acho que eu nem fazer o outro acho que eu a mong e já deu uma meadinha né não bora 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 que que todo mundo saiu cara só continuar ninguém fez nada agora que eu sei a mas o jeffon não tá é é verdade é planta oi 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 oi